Estiveram no gabinete, são prefeitos que estão aqui, inclusive nesse momento, e muitos representando todo o Brasil, que é uma questão nacional, para que essa ideia seja profundada e discutida. A ideia é que os municípios devem receber pelo alagamento das áreas utilizadas para usinas elétricas, passando de 45% para 65% da distribuição atual dos critérios de compensação financeira pela utilização de recursos hídricos. A proposição é mais do que justa, e falo com maior tranquilidade, dizendo que, independente de algumas divergências da conjuntura nacional, os três senadores gaúchos têm a mesma posição, que já foi expresso aqui, inclusive no dia de ontem. A proposição é justa, pois são os municípios que sentem os impactos sociais e econômicos da construção de hidrelétricas e de seus reservatórios. Senhora Presidente, a proposta está aqui no plenário. Ainda no dia de ontem, os senadores gaúchos fizeram uma conversa com o presidente Eunice Oliveira. Eu falei pessoalmente com ele, como sei que os outros dois também o fizeram, para que a matéria fosse colocada na pauta de hoje. Ontem, conversando com ele aqui, ele chamou o Bandeira, que é o assessor direto da mesa, e disse, fique tranquilo, o pedido da bancada gaúcha, que eu faço questão de dizer, será atendido e amanhã será o primeiro item da pauta. E está na pauta, será o primeiro item apreciado no dia de hoje e, com certeza, será votado por unanimidade. Sra. Presidente, senhores, esse é um pleito da Associação Nacional dos Municípios-Sedes das Usinas Hidroelétricas. São 42 milhões de pessoas que residem nos 729 municípios em todo o país, que serão beneficiados com a aprovação do projeto. No Rio Grande do Sul, são 62 municípios.